Música Está valendo, apita o árbitro, começa mais um jogo decisivo, rede e furacão, o protagonismo é nosso De alguma forma, recuperar essa aposta de bola Aí seguiu o lance ali, a Tucídio ficou pedindo uma falta, mas segue aqui o time do Londrina Peu faz o domínio, invadiu do lado esquerdo, bateu pro gol, espalma Bento Na batida pro gol, Bento defendeu Viu com o Fernandinho, tenta limpar a jogada, abriu, chegou o Eric, chegou no fundo, deu corte, ajeitou, preparou, perna esquerda, bateu no canto e espalma Neneka Minutos deste primeiro tempo, levantou, Zapel colocou aqui o primeiro ponto, toque, gol 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 do Atlético Erick Ele volta a fazer gol ali próximo da grande área, no toque a bola veio, a meia altura, ele chama a galera pra comemorar, é festa aqui na Liga Arena, o Atlético faz 1x0, empata a série, agora está tudo igual nos dois jogos Erick, é festa rubro-negra, na bola colocada à frente, que golaço ele tocou, deu toque, olha só, no detalhe pra você, aqui na Liga Arena, Erick toca de calcanhar e coloca a bola no fundo das redes, belo gol, Atlético abre o placar no lindo gol do Erick Erick, 1 para o Atlético, 0 para o Londrina, Letícia Com presença ofensiva da área Tranquilidade, então esse gol é fundamental, mantém a torcida junto com o time, dá confiança e o time está todo em busca do segundo gol E olha o que fez o Zapel e o toque na frente agora, vai sair o segundo, Christian, golaço, golaço na Liga Arena, que gol, espetacular, Christian Depois de uma linda jogada no começo com o Zapeli, o Canobi o carregou, o toque na frente, o Christian toque tira do goleiro, a bola vai morrer do fundo das redes Time atleticando, comemorando o momento especial do elenco atleticano, um elenco unido, que quer buscar esse título no ano do centenário O Atlético, olha que jogada lá do Zapeli, ele tirou do zagueiro, girou ali, aí o toque veio à frente, o passe, e olha só, o toque tirou do zagueiro e do goleiro Christian empurrando para o fundo das redes, é festa na Liga Arena, você confere aqui na rede, Furacão O Atlético vai buscando a classificação, a semifinal, Christian, o nome do gol, Atlético 2, Londrina 0, Letícia Gol que todo mundo foi comemorar com o Christian, o gol da possível classificação do Atlético Primeiro gol que marca o Christian também na temporada de 2024, o gol de número 1 Mattson, uma casquinha na bola, o Zapeli, chegou, ficou no mão na mão, e lá vai o Zapeli, se manda o Zapeli, limpou Colocou a bola para a área, para o Mastriani, tira o Neneka, saiu, deu um soco na bola, Mattson Colocou a bola direto para a área, subiu lá o Mastriani, ouviu o toque, a bola sobrou lá, bate, eita Mastriani Bate, aí o Neneka desviou Então, apita o árbitro, ele está valendo, vem com a gente, rede Furacão, o protagonismo é nosso Pedro Cacho Toca na bola o Darlan, manda mais à frente, Fernandinho veio para recuperar no meio campo, já tocou Já busca o jogo Atlético, Eric abriu lá na ponta Chegou o Cris, já levantou a bola para a área, subiu, gol! É festa! É festa! Gonzalo Mastriani, o nome do gol! Gol do Atlético! Começo do segundo tempo, menos de um minuto de jogo! 20 segundos, 20 segundos do segundo tempo, o Mastriani! A bola colocada para a área, olha o posicionamento dele, ele saiu, veio de trás Ele observou a trajetória da bola, foi se posicionando Subiu para colocar a cabeça na bola, tirou do goleiro Neneka, empurrou para o fundo das redes Para não deixar o Londrina sequer respirar, pensar, sonhar com alguma coisa no jogo O Atlético faz 3 a 0, começo do segundo tempo Mastriani, Atlético 3, Londrina a 0 É o terceiro gol dele com a camisa do Atlético, segalando a pau na artilharia da equipe Na competição, chegando ao gol de número 20 do Furacão Em 2024, Londrina somou 17 gols E com esse, Rogério, se somar tudo em 2024 Contra-ataque com o Carlisson, chegou de frente para o gol Tocou para o lado, o Longuini passou, recebeu, tem a chance Londrina, bateu cruzado, o Eric fechou em cima dele Bento cai para fazer a defesa O gol era grande, tentou mais um drible Por conta disso, acabou não saindo Mas o Atlético joga muito bem mesmo, segundo tempo Olha que passo do Fernandinho Olha o lançamento do Fernandinho Lá para o Mastriani, ganhou, vai pintar mais um Vai Mastriani, vai, Canobio GOOOOOOOL 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 Do Atlético Agustin Canobio para fazer o quarto gol Aqui na Liga Arena é festa, rubro negra Que lançamento do Fernandinho E o Mastriani brigou pela bola E aí foi companheiro, foi parceiro Ele olhou, deu assistência Mais uma assistência do Mastriani no jogo Olha só, ele ganha a jogada, ele olha Ele poderia até arriscar Como aquele matador que gosta de fazer gol Mas ele viu o Canobio entrando na cara do gol Empurrou para o Canobio Que foi lá e colocou para o fundo das redes O Atlético faz 4 a 0 E o Atlético vai caminhando Passo a passo para a próxima fase do campeonato estadual Puxou para o quarto, puxou para o meio Ajeitou, tocou Veio a batida para o gol 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 Do Atlético Mais um do Eric Ele se apresenta na área O Canobio recebeu do lado esquerdo Partiu para frente da marcação Cortou para o meio aí Eric Comemorando Porque aí ele recebe Olha só a jogada O lançamento Para o Agostinho Canobio Ele chega aqui Para a frente da marcação Dá o corte para o meio Esperou alguém se posicionar Olha só O Eric estava levantando o braço Pedindo Toca para mim Toca para mim que eu faço E ele vai lá Empurra para o fundo das redes E o Atlético faz Mais um gol no jogo Conta aí torcedor Atlético 1 2 3 4 5 0 para o Londrina Letícia Cabral É o gol de número 21 Do Atlético O Eric que marcou Seu segundo gol da temporada Segundo gol do jogo Com a renda de 1 milhão 154 mil e 30 centavos O goleirão entregou Vem agora Pablo tocou para o gol 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 do Atlético E se tem goleada na Liga Arena Tem que ter o gol do Pablo Pablo entrou agora no segundo tempo E aí teve oportunidade Porque o goleiro saiu jogando errado Ele estava apertado Ele estava apertado Ele tocou O Fernandinho Veio e recuperou A bola Sobrou com o Pablo Que toca para o gol O zagueiro tentou tirar Não conseguiu A bola vai morrer No fundo das redes O Atlético faz o sexto gol no jogo O Atlético amassa O Atlético Atropela nesse momento Na Liga Arena Seis para o Atlético Zero para o Londrina Letícia É o Esse é o gol de número 4 do Pablo No campeonato paranaense Se consolidando Como artilheiro da equipe Na temporada De dois mil E vinte e quatro Gol de número 23 Que marca A equipe do Furacão E o gol de número 20 Agora que marca Que sofre A equipe do Londrina Classificação Para lá de que caminhada From Salem Que老 partners Que Atacos To Scott